Olha só milionários, hoje eu tô trazendo dois aplicativos pra vocês poderem ganhar dinheiro de uma forma muito fácil com o celular Tem aplicativo aqui pra você ganhar dinheiro no piloto automático, tem aplicativo de jogo que é uma novidade, tá? É um joguinho um pouco diferente, eu tenho certeza absoluta que vocês vão gostar bastante Então fica comigo, assiste até o final pra você conhecer os dois aplicativos Lá no final você faz o download daquele que você se interessar Na minha opinião, eu acho que você vai querer utilizar os dois aplicativos Então fica comigo aí até o final, tá? Então, o primeiro aplicativo já tá aí na sua tela, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é um pequeno cadastro E esse aplicativo aqui, galera, é de uma empresa confiável que realmente paga Então vocês podem estar utilizando que vocês vão conseguir receber Inclusive, eu fiz um saque aqui no canal esses dias de quase R$800 o aplicativo pagou na hora Vou deixar o vídeo aqui no cardzinho pra vocês poderem assistir Na descrição, no comentário fixado, tá tudo aí Assiste lá, porque a pegada do outro aplicativo que eu saquei quase R$800 é a mesma desse daqui, tá? Só vai mudar a interface do jogo, tá bom? Então vamos clicar aqui em próximo, ok? E aqui você vai selecionar o idioma do jogo, tá? Vamos colocar português aqui bonitinho Por mais que eu tô fazendo inglês, eu quero deixar português pra vocês poderem ver como funciona, tá? Então vamos clicar aqui em próximo, terminar, tá? E aí, galera, é o seguinte, ó, vamos lá Primeiro a gente tem que permitir esse negocinho aqui Primeira forma de ganho que a gente tem aqui dentro do aplicativo Vou clicar aqui da esquerda pra direita, tá? Sistema de indique e ganhe Caso você queira convidar os seus amigos, você pode É só pegar o link, mandar pra galera Você vai ganhar R$0,10 de dólar, R$0,50 mais ou menos Por cada convite, mais 20% dos ganhos vitalícios desse seu convidado, tá? Do ladinho aqui a gente tem o botão de retirar Vocês podem ver ali que eu já entrei no aplicativo com R$0,03 de dólar Do lado aqui da tela do jogo, a gente tem o ranking da galera E olha pra vocês verem, o aplicativo é muito novo O primeiro do ranking aqui tem 68 pontos, tá? Então aproveita, beleza? Do lado aqui a gente tem este presentinho, ó E nada mais, nada menos que as ofertas Então aqui a gente vai clicar em ofertas de tarefas, tá? Temos a TapJoy Oh, agora a TapJoy tá funcionando Coisa boa Então aqui, ó, a gente vai abrir um jogo E aí o que você tem que fazer? Cumprir as missões que o aplicativo pede Então, ó, abra o aplicativo, né? 1945, que é o nome do jogo Complete até o nível 70, tá? Acho que no mesmo dia E volte no outro dia pra poder coletar as moedas E ele entrega até 4 milhões de pontos, ok? Então tem que fazer essa tarefinha aqui do aplicativo, tá? Então tem vários outros aqui pra vocês, beleza? Até que enfim a TapJoy tá funcionando Temos a IT Studio aqui também Que é a mesma coisa, tá? É uma empresa onde você vai fazer o download de outros aplicativos E trocar a pontuação por tarefas, tá? Só cumprir a tarefinha aqui E coletar a pontuação A Dejin também, mesma coisa, tá? E aqui a gente tem o jogo, né? A gente tem o jogador único E o multijogador Vamos clicar aqui em jogador único Pra vocês verem, ó Vou iniciar, tá? Vou conceder aqui essa permissão, ok? O nome do jogo aqui é Space Alguma coisa Enquanto eu tô concedendo aqui, turma Quero saber se vocês já deixaram o like, tá? Pra poder fortalecer o canal Pra eu poder saber se vocês gostam desse estilo de aplicativo, tá? Porque assim Se vocês não deixam o like Eu falo assim Poxa, a galera viu o vídeo Né? E não gostou Então eu não vou trazer mais aplicativo nesse formato Se vocês deixam muito like Aí eu sei que vocês gostaram E eu procuro mais aplicativos, beleza? E também se você não é inscrito Se você não é inscrita do canal Sejam muito bem-vindos Clica aí no botãozinho pra se inscrever E ativa todas as notificações Pra você não perder os próximos vídeos Porque todo dia tem vídeo de aplicativo Pra você ganhar dinheiro aqui no canal Inclusive essa semana eu postei um vídeo De um aplicativo Onde eu te ensinei a fazer pelo menos 3 mil reais Todos os meses com o seu celular, tá? Daqui a pouco você entra aí no canal e assiste Eu vou deixar lá no cardzinho final pra você, tá? Então deixa eu fechar aqui o anúncio E agora, galera, é o seguinte, ó Vai abrir aqui o jogo pra gente, tá? E aqui que a gente tem que fazer A gente tem que adivinhar aqui, né, ó As palavras, né? Então vamos ver aqui É um caça-palavras, né, ó Deixa eu ver Eita, rapaz Não tem tempo, né? Sete letras Nossa, mano É... Meu Deus Tô ruim, tá? Ruína Aqui, ó Ruína Ruína tem o quê? Quantas letras? Nem sei É... Cacto Ah, tá tudo aqui, meu Deus Calça Pedra Ainda Pronto Sete letras, uma Pai Tem pai Tem pai É... Nossa senhora Ih O que que temos? Nossa, turma Eu sou ruim de achar isso, tá? Meu Deus Vamos ver se eu vou conseguir ganhar alguma coisa aqui, turma Eu acho que eu não vou conseguir achar nada aqui não, tá? Nossa, olha lá Depilar Racial Nossa, mano Nu Tinha a palavra com borra ali Beleza Novo jogo começa em um segundo Tá Ah, então temos aqui, de novo Ruína Cacto Calça Ainda Nó, dei mole, né? Devia ter Devia ter Visto ali, né? Nossa, dei mole É... Pia tem aqui Ué, não existe pia? Oxe Nossa, por que que eu não li as palavras lá, né? Vacilei É... Calda tem? Calda aqui, ó Cal... Tá Gente, mas não tem lá Aí não Tentar um negócio aqui Não dá, ó Linda Eu ia tentar um linda aqui, mas não dá Nossa, velho Eu dei mole Dia Tem Nossa, velho Eu sou muito ruim de Caça-palavra assim, mano Dá mais com o tempo O ruim é o tempo, né? Que bota pressão na gente aqui Olha lá Ó, depilar Vou te dar uma dica Tira um print disso aqui, velho Ó Pedra, canil Pedra, depilar, racial Nó Aí já mudou tudo agora, né? Nossa Aí lascou Basicamente é isso aqui, tá, turma? Você vai jogando aqui o caça-palavra Ó, ganhamos ali um centavo, né? Vou coletar minha recompensa E aqui você tem um multijogador, tá? Ó, se você disputar aí com outras pessoas Você também pode estar ganhando pontuação, tá? Vamos ver aqui Será que ele vai achar? É Vai caçar um oponente aqui Turma, já quero fazer uma ressalva aqui E pedir uma desculpa pra vocês também Eu disse que esse aplicativo aqui Era na mesma pegada do outro Mas não é, tá? Os outros aplicativos dessa empresa Eles são Os ganhos, né? Estão no piloto automático Você dá o play no jogo E deixa ele aberto aqui Esse daqui você já tem que jogar Né? Assim Eu achei muito interessante Porque Cara, o outro é meio paia, né? Você só deixa o telefone aberto aqui E vai ganhando dinheiro Assim, é paia e não é, né? Mas esse aqui pelo menos Você distrai sua cabeça, né? Vai fazendo uns caça-palavra aqui E tudo mais Tá bom? E aí pra sacar então Você vai vir aqui na moedinha Vai clicar aqui em retirar, tá? Aqui ele mostra o quanto que já foi pago Lá em cima o seu saldo Saque mínimo 35 centavos de dólar Então aqui, ó Onde está o seu saldo 0.04 Quando eu chegar em 0.35 Eu consigo sacar na PagBank Se eu quiser sacar no Paypal Que eu não aconselho Saque mínimo 1 dólar e 4 centavos, tá? Saca via PagBank Que a taxa é muito menor, beleza? E pra poder me redimir com vocês, né? Como eu disse que tinha um aplicativo Pra ganhar dinheiro no piloto automático Eu vou deixar aqui no card, tá? Na descrição o vídeo desse aplicativo aqui O Maxwell vai escolher aí Um dos aplicativos dessa empresa Que você ganha dinheiro no piloto automático Pra gente se redimir, tá? Agora Nós vamos aqui pro aplicativo de jogo Um pouco diferente, tá? Nunca trouxe um jogo desse aqui no canal Acredito eu Eles estão aqui no tema de Halloween, tá? Aqui, galera O que vocês vão fazer? Quando entrar Já coloca o código de convite do canal Pra você entrar aqui Ganhando uma pontuação, tá? Eu vou deixar o código Junto com o link aí Na frente do link Pra você poder adicionar aqui, tá? Então aqui, ó Eu escolho uma recompensa, né? Recompensa diária Eu ganhei O que que é isso aqui, meu senhor? O que eu ganhei? Passar a mínima ideia Eu ganhei um negócio aqui, tá? E aí é o seguinte, ó Aqui, como é que ele funciona? Aqui a gente tem Opção loja, tá? Nessa lojinha aqui Você pode estar meio que Comprando alguns itens Pra poder usar lá dentro do jogo Eu não vejo necessidade Porque pra comprar esses itens aqui Você tem que usar da moeda Que você vai sacar Então não vale muito a pena, tá? Ali no chapéuzinho da bruxa É o check-in de ar, tá? Aqui embaixo Nas configurações Beleza? E aí é que a gente vai jogar, né? Vou dar um play aqui Como é que funciona, ó Aqui você tem que selecionar Três itens iguais, ó Vai clicando aí E o negocinho Ele vai subindo, né? O outro lá Que eu já trouxe pra vocês no canal Os outros, né? Na verdade A gente tinha que Colocar pra baixo, né? Esse aqui não Ele vai subindo E aí você tem que Ir clicando rapidinho Agora a gente vai coletar Uma pontuação Só clicar aqui em alegar E aí ali, ó Não sei se vocês viram Eu vou mostrar de novo Tem uma estrela Quando você completa essa estrela Você passa de nível E aí coleta Uma pontuação maior Ó Vai meio que reiniciar aqui, tá? E aí a gente tem que continuar Pra ir passando de nível aqui, ó Aqui Aqui é um bônus, né? Deixa eu coletar E aí, ó A gente tem que jogar Até completar ali, ó Não Ah, se você te falar Não pode deixar Os bichinhos chegarem lá em cima, tá? Senão você acaba perdendo Já estamos quase completando, ó Pronto Completamos Agora a gente vai coletar A pontuação máxima, tá? Então vou clicar aqui de novo Em alegar, ó E aí foi, né? Coletamos a pontuação máxima Se eu clicar em continuar Eu continuo jogando, né? Pro próximo nível Porém eu vou voltar aqui Pro menu principal, tá? E aí, turma É o seguinte Pra poder sacar aqui no aplicativo Você tem que chegar no nível 3, tá? Tá vendo ali, ó Nível 3 Vocês viram que no começo Ele só tinha a loja Aquela engrenagem ali E o botão jogar Agora ele tem aqui o amigos, né? Que ele libera o seu código de indicação Pra você convidar os seus amigos Então ele fala, ó Se você convidar os amigos, né? Você vai ganhar mil pontos Por cada amigo E eles vão ganhar 80 mil pontos Após a instalação, cara Olha isso Então assim Colocou um código meu aí Do canal Pelo que ele tá falando aqui Você vai ganhar 80 mil pontos Que ajuda demais no saque, tá? Ah, outra coisa também importante Você só vai ganhar aqui A pontuação dos seus amigos Quando eles chegarem no nível 5, ok? E aqui embaixo A gente tem a parte de presente, né? Que é a parte do saque Só que antes aqui, ó Em rede social Você pode estar compartilhando também O seu vídeo Tipo do YouTube Do TikTok E aí você vai ganhar Mais 10 mil pontos, tá? Então se você quiser gravar Um videozinho aí Rápido, ó Tanto pro YouTube Quanto pro TikTok Você ganha 10 mil pontos Clicando aqui em presente Ele abre pra gente A parte do saque O único formato de saque Que a gente tem disponível aqui É o PayPal, tá? Que não tem como fugir de taxa Saque mínimo 5 dólares Com 500 mil pontos Vocês devem estar falando assim Nossa, mas 500 mil pontos É muita coisa, gente Não é Eu tô no nível 3 E tô com 5.900 pontos Olha isso Então assim 500 mil pontos A gente vai conseguir Molezinha E ó Faz o seguinte Quem fizer o download Do aplicativo E conseguir sacar e receber Depois volta aqui E fala assim Galera, saquei Pagou bonitinho Pro pessoal ver Que vocês estão conseguindo Sacar e receber certinho Agora pra fazer o download Presta atenção Você vai entrar aqui No vídeo do canal E aí você vai acessar A aba de comentários Gente Sério mesmo Deixa o like no vídeo Olha isso aqui O vídeo tá com 1.400 visualização Tá com nem 200 likes Deixa o likezão pra nós aí Pra vocês fortalecer o trampo Então clicando aqui Em comentários Você vai vir no comentário fixado Ok? Primeiro link é do meu grupo Onde eu te ensino a fazer Pelo menos 500 reais por semana Com o seu celular E depois vem os aplicativos Então vai ter aplicativo 1 E aplicativo 2 É só você clicar aqui No link azul Você vai pro meu site Que é um site 100% confiável Você vai descer o seu dedo Até o finalzinho aqui Até você encontrar Este botão Pra poder tá fazendo O download Quem não chega Até nessa parte do vídeo Sempre fica perdido E não consegue baixar Os aplicativos Então se você assiste O vídeo até o final Você consegue encontrar Esse botão Faça o download Na Google Play Achou o botão Clica nele Faz o download Vai ser feliz E vai ganhar a sua grana Tá? E aí depois você volta aqui E fala Diego consegui sacar Consegui receber Tô ganhando dinheiro E aí a galera que fala Ah eu não recebo Não pago Não sei o que É porque não chega Até o final do vídeo E nem sabe o jeito certo De fazer os downloads Tá bom? Então é isso turma Vou deixar aqui na tela O salvo da galera Que chega cedo no canal Tá? Me desculpa Porque eu tava Lá embaixo Agora que eu percebi Que minha cadeira tava baixa Mas O que importa é o conteúdo Do vídeo Então o salvo da galera Tá aqui Comenta aqui pra mim Esse ó E o amarelo Só pra eu saber Que você ficou comigo Até o final do vídeo Tá? E eu vou deixar dois vídeos aqui Esse aqui Pra você aprender A fazer 3 mil reais por mês E esse outro aqui De um aplicativo Pra você ganhar dinheiro Via Pix Tá? Dá uma olhadinha aí Não sai do canal agora não Confere os vídeos Tenho certeza que você vai gostar bastante E vai conseguir achar um aplicativo Que te atende Pra você ganhar dinheiro todo dia Vou ficando por aqui Grande beijo Grande abraço E eu vejo você no próximo vídeo Desse canal lindo Maravilhoso Fui!